Música Estamos dando início a mais um programa Diálogos da TV UNB. Eu sou a professora Valesca Zanello, coordenadora do programa em pós-graduação em Psicologia Clínica e Cultura. A nossa entrevistada hoje é a Marília Veiga. Ela é psicóloga, mestre em Psicologia Clínica e Cultura e psicóloga judiciária do TJ de Goiás. Seja bem-vinda, Marília. Obrigada. O tema de hoje será casamento infantil. Primeiro eu queria que você me dissesse como surgiu interesse por esse tema e qual a importância de se discutir isso. Bom, eu trabalho com enfrentamento à violência doméstica desde 2009, mais ou menos. Mas eu entrei no tribunal há cinco anos atrás e comecei a trabalhar com esse tema. E aí, trabalhava também com estupro de vulnerável, com crianças com menos de 14 anos de idade. E aí um dia me pediram para atender uma menina de 11 anos de idade, grávida, vítima de estupro. E aí eu me preparei para atender uma vítima. E ela chegou lá desbravejando que o juiz tinha afastado ela do amor da vida dela, que era um homem de 21 anos com quem ela coabitava. E eu não tive reação, eu não sabia como reagir àquilo. Eu nunca tinha visto, né? E na verdade já tinha sim, só que a gente não nota. É invisível, então. É invisível. E a partir de então, isso deve ter sido em 2015, eu comecei a pesquisar isso lá na minha atuação profissional. Então, eu perguntava para as mulheres de 35, por exemplo, com cinco filhos. Ah, como é que é? Com quantos anos você casou, né? Ah, eu juntei com 14 anos, com o meu primeiro relacionamento. Depois, a gente terminou, eu comecei com outro, engravidei de novo, e aí estou aqui com 35 anos, numa situação de violência doméstica. E mesmo as meninas de estupro de vulnerável que eu atendo lá. Então, muitas apaixonadas, querendo lá coabitar, ou já coabitando com um parceiro geralmente bem mais velho do que elas. E aí foi assim que eu comecei, e aí eu entrei em contato com uma pesquisa muito interessante do ProMundo, que é uma instituição, um organismo internacional. E a pesquisa era sobre o casamento infantil no Brasil. A primeira pesquisa que acontece aqui, ela é de 2015. É uma pesquisa quali-quantitativa no Pará e em Belém, que é onde tem o maior número de casamentos infantis. E aí eu descubro que o Brasil é o quarto lugar no mundo em números absolutos de casamentos infantis. Então, a gente fica achando que é só lá no Sub-Saara, na Ásia, que as meninas se casam. E, na verdade, aqui tem um número expressivo de meninas casadas. Então, existe uma estatística de que hoje as mulheres de 21 a 24 anos, 3 milhões delas se casaram antes dos 18 anos. Agora, nesse relatório, também tem um apontamento de uma coisa que foi importante na sua pesquisa, que é uma diferença entre esses países que se encontram no Sub-Saara ou na Ásia, que não teria um protagonismo, e que no Brasil teria uma agência das meninas. Ou seja, nesses países seria mais consensual, e aqui, em aspas, as meninas querem se casar. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e trouxesse um pouco das reflexões que você fez e que contestam esse tipo de afirmação. Então, esse é o caos-chefe, inclusive, da dissertação. A minha pergunta é por que essas meninas escolhem se casar no Brasil, enquanto em outros lugares são outras especificidades. Então, os casamentos são mais negociais, da família. É um problema socioeconômico da família que ele tem que resolver quando tem uma menina que precisa se casar. É um acerto entre famílias, né? É um acerto entre famílias. E aqui, as meninas, elas, inclusive, aparece como um ato de rebelião, né? Assim, na família. Elas querem, elas que decidem por se casar. Então, a minha pergunta era, que decisão é essa? Por que elas escolhem se casar aqui? Então, aqui, os casamentos são informais e consensuais. E aí, tem a agência das meninas. Essa é a diferença com esses outros casamentos, onde o casamento infantil também é muito comum, recorrente. Então, já entrando na pesquisa qualitativa, nas entrevistas, a gente analisou e a gente chegou a três categorias de análise, de análise de conteúdo. Então, era o ser escolhida. O que que é? Eu vou falar primeiro dessas, já que a gente está falando de agência. Então, o que eu perguntava para as meninas, do que eu perguntei das histórias delas, o que que ficou muito evidente? Que não são elas que escolhem. Na verdade, elas escolhem ser escolhidas. Elas estão numa prateleira do amor. Então, elas estão ali para serem escolhidas. Não acreditam que vão ser, por causa das interseccionalidades. Então, são meninas pobres, negras. Isso tem uma... Essa intersecção é um marcador muito forte dos casamentos infantis. Então, são meninas que, teoricamente, estão mais próximas de um mercado sexual, vamos dizer assim, no Brasil. Elas são mais escolhidas no mercado sexual do que para casar. São vistas mais por uma ótica da objetificação sexual. É para usar, mas não são dignas de receber afeto. Exatamente. Bem racista, né? Aham, exatamente. Então, o que eu vejo nessa categoria? Que quem faz o... Quem entra em contato primeiro são os homens. Então, está numa festa, é ele que chega para conversar. Depois, é ele que pede em namoro. E aí, isso é muito interessante, porque eu me surpreendi com esse dado, que é muito importante para essas meninas que esse ritual de pedido. Pedido de namoro para os pais. Isso confirma, chancela, que ela foi realmente escolhida e que é sério, né? Exatamente. E aí, o próximo passo é a gravidez. E também existe um jogo ali de diálogo em que, normalmente, é ele que quer a gravidez, ou ele que escolhe pela gravidez, por exemplo. Em um dos casos, a menina que queria engravidar. Ela que disse, olha, eu quero engravidar de você. E ele falou, não, agora não. E aí, eles não engravidaram. Em um outro caso, o homem insistia para que ela engravidasse. Ela falou, ela tinha 14 anos, a menina. Ela falou, eu não posso engravidar agora, porque eu estou na escola, eu pretendo ir para a faculdade, mas meu marido não gosta disso. Então, ele vive insistindo para que ela pare de tomar anticoncepcional. Inclusive, é a única que usa método contraceptivo. Também, não por coincidência, é a única que tem a mãe que... A mãe está na universidade, está cursando um curso superior. Então, continuando, né? Então, eles que chegam primeiro, eles que pedem em namoro, né? Aí vem a gravidez e vem a coabitação. Quase junto ali com a gravidez. Ou a coabitação primeiro, ou a gravidez, mas bem junto. Então, na verdade, elas escolhem ser escolhidas. Essa é a conclusão que a gente chegou. Essa é a primeira categoria. Mas eu lembro que você também aponta na dissertação uma coisa que eu achei bem interessante, que é um apaixonamento retroativo, que tem a ver... Explica um pouco para o telespectador o que significa isso. Então, a gente chegou nesse apaixonamento retroativo, porque as falas de muitas meninas eram assim... Por exemplo, uma que foi bem emblemática. Ela falou, eu não sabia... Quando eu beijei ele a primeira vez, eu não sabia que ia dar em nada. Mas depois que ele me pediu em casamento, foi fantástico. Eu me apaixonei por ele. Então, elas refazem a memória afetiva, refazem a história, para colocar ele no status de príncipe, vamos dizer assim. Do escolhido. Então, outra delas, outra das meninas fala, eu não perdi a virginidade com ele, mas eu me arrependo, porque ele é o pai do meu filho. Tinha que ser com ele, é com ele que eu vou me casar. É ele que me escolheu. Então, é com ele que eu vou casar, é ele que é especial. Então, é um especial retroativo. Elas refazem a história. Ah, de início eu nem gostei dele, mas depois que eu entendi que ia ser alguma coisa... E esse entendimento vem por essa marca de ter sido pedida em namoro, em casamento para a família. E as outras duas categorias? Bom, aí são duas categorias muito interessantes, porque uma delas, eu vou começar pelo que a gente colocou em último lugar, que é o cotidiano, porque eu também pergunto nas entrevistas, a história pregressa ao casamento. E é um cotidiano marcado por violações. E também de famílias que se modificam muito, de configurações que se modificam muito. Então, quais são exemplos de violações? Uma me disse, ah, meu ex-namorado morreu esfaqueado. A outra ficou dois anos sem estudar, por uma questão de migração da mãe, por busca de emprego. Então, o estudo não é muito... Assim, eles... Existe uma descrença de que o estudo vai levar a alguma possibilidade identitária, a algum sucesso, vamos dizer assim. Mas, ao mesmo tempo, o valor no estudo, pelo que você apontou anteriormente, foi um fator de proteção. Exatamente. Que é uma das entrevistadas que tinha exemplos na família, a única que tinha exemplos na família, e que tinha uma trajetória mais protetiva, vamos dizer assim. Não coincidentemente, né? Então, várias violações, né? Então, a pai de uma foi presa porque batia na mãe. Abusos sexuais na infância. Uma, o histórico de desamparo. Então, assim, ah, eu tentei me matar e meu pai falou, pode morrer. E aí vem o namorado e fala, não vou deixar morrer. Vou levar para o hospital. Exatamente. Ele é o salvador. Então, essas meninas, é interessante entender essa história para entender que o casamento é quase como um destino único de sucesso. É uma escolha por falta de escolhas. É uma falta, é, exatamente. Uma escolha por falta de escolhas. Porque elas estão numa situação de desamparo, de violações de direitos. Não entendem que o estudo vai levar a algum sucesso ou que tem alguma potência identitária, alguma possibilidade. Então, aí aparece o salvador, um homem mais velho, que é provedor. Se ele é mais velho, ele já trabalha, então ele já tem renda. Ela vai ter a casa dela própria. Pode sair da família, né? Pode sair da família. Também o marcador que a gente viu é de liberdade. Elas querem liberdade. E o casamento parece uma porta para que isso aconteça. E aí a gente vai ver com a terceira categoria que não. Que, na verdade, essas violações, elas continuam no casamento. Porque os homens, eles procuram meninas mais novas. Isso é do estudo do ProMundo, né? Que ele também faz uma entrevista com homens casados com meninas. Essas meninas são mais fáceis de controlar. Então, um homem escolhe ela porque ela é mais fácil de moldar, vamos dizer assim. Mas controlar em que sentido? Por exemplo, exemplos das entrevistas. Ele deixa eu ter amigos, ele não deixa eu trabalhar por causa do nosso filho. Deixa eu lembrar de alguma... Ah! Essas tatuagens que eu tenho aqui, ele que quis fazer. Então, ele é tatuador... Relações abusivas. Exatamente. E, o marcador importante, são invisíveis. Essas violações são invisíveis. Essas violências são invisíveis para elas mesmas. Então, por exemplo, o ciúme. Ah, ele não deixa eu ir em lugar nenhum sem ele. Ele sempre tem que me acompanhar. Mas ela não vê isso como uma violência. É romantizado? É romantizado. Isso chancela que ela foi escolhida. Exatamente. Que ela é importante. Que ela é importante. Assim como a gravidez também é uma chancela. Então, é isso. Elas vêm de um histórico de violações, de desamparo. Ah, e um histórico de transgeracionalidade também, do casamento infantil. A mãe de todas essas meninas casaram antes dos 16 anos. Tem uma história que se repete, né? Que se repete. Nessas famílias. Exatamente. Então, de uma história de transgeracionalidade, de violações. A gente tem que lembrar que são meninas pobres e negras. A gente tem um histórico brasileiro, né? De racismo. E aí elas se casam como uma oportunidade de crescimento, de melhora de vida. E mantém-se nessas relações abusivas. Uma expectativa dessa oportunidade mais do que uma oportunidade real. Exatamente. E aí, lá no tribunal de justiça, eu atendo mulheres de 35, 40 anos, que evadiram a escola, porque a gente não falou disso aqui. Mas uma das consequências graves do casamento infantil, aqui e no mundo, é a evasão escolar das meninas. Então, elas logo saem da escola. Das meninas que eu entrevistei, várias, a maioria saiu da escola. Uma ou duas vezes. Está tentando voltar, mas já vai sair, porque o filho acabou de nascer. E não tem muito apoio também dos maridos, né? Não, não tem. Então, é isso. Aí chegam lá para mim, aos 35 anos de idade, sem possibilidades identitárias profissionais, né? São empregadas domésticas, normalmente, e não gostam dessa profissão, né? Semi-analfabetas, evadiram a escola muito cedo, não tem como voltar, tem cinco filhos. Qual que é a possibilidade de um sucesso? É um novo marido. E no Brasil, existe uma troca muito rápida de parceiros. Os homens trocam muito rápido. Eles vão carimbando as mulheres, parece, né? A gente usou essa metáfora na dissertação. Eles vão carimbando as mulheres com gravidez, com gravidez, como se fosse, é... Uma chancela para eles de uma eficácia sexual. Eles são machos. Então, eles têm vários filhos. Uma das meninas tinha 52 irmãos. Então, o homem teve várias parceiras sexuais, várias esposas. Esse caso, inclusive, é interessante porque também aponta uma outra coisa que também apareceu na sua pesquisa, que é um certo borramento em relação ao parentesco. Exatamente. O que a gente considera como parentesco na nossa sociedade. Fala um pouquinho sobre isso. É, isso foi bem interessante encontrar, porque, assim, eu casei... Ah, o meu pai é casado... Era casado com a minha mãe, mas aí ele casou com a prima da minha mãe depois disso. E nesse caso, por exemplo, dos 52 irmãos, a mãe da menina teve um caso com um irmão dela. De outra mulher, né? De outra mulher. Então, existe realmente esse borramento. E ele é... Ele parece surgir desse lugar de escolha dos homens. Até falando da minha experiência profissional no tribunal, parece assim que os homens têm a porta aberta para escolher. Então, eles podem escolher as enteadas, as filhas, a prima da esposa... É muito dispositivo amoroso disponível. Exatamente. Então... E o dispositivo da eficácia sexual dos homens, que eles saem carimbando. Ah, eu não posso... Ela me deu em cima de mim, eu não consigo resistir. E me diga uma coisa. Tem uma coisa que você aponta, que eu acho bem importante, que quando a gente busca o tema casamento infantil no Brasil, qual é a imagem que aparece no Google? Queria que você trouxesse isso. Isso é muito interessante. E revoltante, na verdade. Porque aparece uma menina loira, de uns 8 anos de idade, sem nenhuma marca, né? De puberdade no corpo. Nenhum marcador de puberdade. Vestida de noiva, com um homem vestido de terno, ao lado dela. Que não tem nada a ver com a realidade, né? Não tem nada a ver com a realidade. Exatamente. Então, são as meninas negras, a imagem é de meninas negras, pobres, que a gente vê todos os dias, né? A partir desse meu interesse, dessa minha angústia, né? Com o tema, eu comecei a perguntar a mulheres, e mulheres negras, onde eu ia. E sempre alguém tinha uma história para me contar. Menina, mas você sabe que eu casei com 13 anos? Olha que besteira. Foi horrível, eu sofri violência doméstica, ainda tem isso, né? Existe, no estudo do Pró-Mundo, se fala em 30% de, eu acho que é no estudo do Pró-Mundo, 30% de maior chance, não, no estudo do Pró-Mundo, fala-se que aumenta as chances das meninas sofrerem violência doméstica, casando-se mais cedo. Então, é fator de proteção as mulheres casarem mais tarde, se casarem mais tarde. Você falou que é um tema invisível nas políticas públicas para o Estado brasileiro, mas também é para o meio acadêmico. Você fez uma pesquisa de levantamento, eu queria só que você falasse de uma forma sucinta, o que você encontrou na sua pesquisa? Eu não encontrei, na verdade, né? Porque a gente fez um levantamento bibliográfico extenso em várias bases de dados, justamente porque a gente não achou nada, o que não é nada, né? De 552 artigos, cinco citavam a América Latina no corpo do texto e três citavam o Brasil. E falando de questões não específicas sobre o Brasil, eram estudos multicêntricos. Então, um deles, por exemplo, falava sobre uma das consequências do casamento infantil, que é o aumento da probabilidade de se contrair HIV, o vírus HIV, pelas meninas, porque os parceiros, normalmente, têm uma troca rápida, têm uma vida sexual mais ampla do que as meninas, né? E elas não utilizam nenhum tipo de proteção nos casamentos, então existe um aumento aí, junto com o casamento infantil, tal, a contração do vírus HIV. Ou seja, é um tema que precisa ser pesquisado. Exatamente. Bom, nosso programa está chegando ao fim, mas antes eu queria que você trouxesse, a partir da tua experiência e da tua pesquisa, deixasse alguma reflexão, algum pensamento para o nosso telespectador. O que eu queria dizer é que o casamento infantil, ele não é um problema isolado. Então, ele é um problema interseccional. É um problema da nossa história de racismo no Brasil, da nossa história de pobreza, de vulnerabilidade e ele é um segmento. Uma outra questão também é como que a gente vai endereçar isso. Na minha defesa, na dissertação, uma das professoras da banca, a professora Silvia, perguntou e aí, o que você acha que impactou na sua atuação, já que você atua diretamente com as meninas? Eu acho que eu, nos meus relatórios, interessando, falando, nomeando que isso é casamento infantil, porque no Brasil, quando a gente fala em casamento infantil, a gente pensa em África, em Ásia e não pensa aqui. E aqui, existem muitos casos de casamento infantil. A gente precisa começar a prestar atenção nisso. Marília, muito obrigada pela sua presença. A gente está terminando mais um programa Diálogos da TV UNB e nos vemos numa próxima edição.